Esse é o Felipe Moraes, caralho, só lança as bravas Quando o namoro termina, a putaria começa Já enjoado de briga, tive que ter uma conversa Calma, senta, eu tenho uma solução Tu tá certa, mas eu quero separação Casado só com nenhuma, solteiro come um montão Casado só com nenhuma, solteiro come um montão Puxa o meu cabelo, me chamando de safada Puxa o meu cabelo, me chamando de safada Calma, senta, eu tenho uma solução Tu tá certa, mas eu quero separação Casado só com nenhuma, solteiro come um montão Casado só com nenhuma, solteiro come um montão Puxa o meu cabelo, me chamando de safada Puxa o meu cabelo, me chamando de safada Casado só com nenhuma, solteiro come um montão Casado só com nenhuma, solteiro come um montão Puxa o meu cabelo, me chamando de safada Esse é o Felipe Moraes, caralho, só lança as bravas Puxa o meu cabelo, me chamando de safada Casado só com nenhuma, solteiro come um montão Puxa o meu cabelo, me chamando de safada 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 Obrigado.